Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso TJ Regional, edição da noite, com as seguintes manchetes. Ministério Público quer explicação de flexibilização no decreto de lockdown crui. Polícia devolve auxílio emergencial aos donos. Por que grupos juninos estão ensaiando na pandemia? Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Grupo Junino tenta explicar por que está ensaiando em plena pandemia. Olá Oswaldo, olá a todos que nos acompanham. Pois é, na semana passada a gente conversou com o pessoal da Vigilância Sanitária e eles falaram a respeito justamente de um grupo folclórico que estaria fazendo ensaios. Naturalmente que despertou a curiosidade até mesmo da própria população por conta da pandemia. Mas a gente vai conversar agora com o Richardson, ele que é exatamente desse grupo folclórico, que é da Estrela de São João, e explicar o porquê que eles estavam ensaiando, já que nós não teremos o Festival Junino esse ano. Richardson, boa noite. O que você gostaria de estar falando para a gente com relação a esse assunto? Boa noite, Paulo. Paco, boa noite a todo mundo. Assim, nós somos do grupo Estrela de São João, né? Somos um grupo tradicional de quadrilhas aqui de Tucuruí. Nós temos mais de 20 anos de trabalho e tudo mais, com equipes cada vez se renovando a cada dia. E nós sabemos do quadro mundial da pandemia e tudo que está ocorrendo em relação ao Covid, ao vírus, do corona e tudo mais. Então, para que a gente não deixe a cultura morrer, ou então, para que a gente leve essa alegria para o coração das pessoas, que é o nosso trabalho como artista, falando dessa parte, nós resolvemos fazer o São João virtual. E, para que houvesse esse São João virtual, nós necessitaríamos de ensaios, né? E foi quando ocorreu essas denúncias. E, deixando bem claro, que nós entendemos toda a preocupação da população e é importante ver que eles estão preocupados e estão cientes das consequências que aglomerações acarretam para as pessoas nesse quadro, né? Então, nós procuramos, quando a gente tivermos essa ideia, procuramos a vigilância sanitária para pedir autorização para que a gente pudesse ensaiar. Então, eles cederam uma licença para a gente provisória, contanto que a gente mantivesse as regras básicas para não haver proliferação de infecções, né? Da infecção, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, tanto que a coreografia é toda baseada em movimentos sem toque e mantendo a distância de um metro e meio. Agora, esses ensaios estavam acontecendo exatamente em uma quadra, pelo que ficou esclarecido para a gente. Vocês estariam tomando os cuidados, tendo álcool e também usando máscara durante esses ensaios? Sim, sim. Primeira coisa que a gente fez, quando a gente decidiu montar essa coreografia, foi avaliar se as pessoas estavam com sintomas ou não. Perguntando, apenas questionando, né? Apesar de que há pessoas assintomáticas, mas foi um dos primeiros cuidados. Então, o segundo cuidado foi o uso de máscara sempre, independente da situação, era para usar máscara. E o álcool em gel, 70, estava sempre com a gente lá, dentro da quadra. Esses ensaios eram na quadra da Matinha, próxima à rua Kleber Belich. Então, é um lugar que todo mundo tem bastante visão em relação a esses moradores antigos e tudo mais. Por isso que, como já havia dito, eu entendo a questão das pessoas denunciarem por causa da preocupação. É uma área onde tem bastante idosos também. E, Richardson, uma outra pergunta. Esses ensaios foram feitos e essa apresentação, já tem uma previsão de quando ela deve acontecer ou ela já aconteceu? Já é assim. É porque, como é o São João virtual que nós lançamos, né? Nós já postamos na nossa página do Facebook, que é Estrela Tucuruí. Aí, também, no YouTube, que é Estrela Tucuruí também. É só procurar lá e acessar direitinho. Que tem todo o vídeo e tudo mais, está bastante comentado. Acho que já tem para mais de mil visualizações, bastante comentários. E a gente fez isso em prol. Nós sabemos que as festas juninas aqui, essa cultura popular é muito forte em Tucuruí. Muito forte. Então, nós entendemos como... Nos sentimos na obrigação de levar para as pessoas essa questão cultural do São João. E a Estrela de São João, ela não faz apenas... Nós somos um grupo folclórico, para folclórico. Porém, nós temos outras ramificações. Temos a Dona Flor, temos também a elaboração de projetos culturais. E tudo isso trazendo esses benefícios sociais para a sociedade. Muito obrigado, Richard. A gente agradece os esclarecimentos que você fez aqui para a gente. São importantes. Até para evitar a questão de comentários. Agora, é importante também tomar todos os cuidados, como vocês tomaram. O uso de máscara, álcool, porque o coronavírus é um assunto muito sério. Inclusive, nós entramos em lockdown, justamente por conta do descuido de muitas pessoas. Não é o caso da Estrela, mas muitas pessoas, infelizmente, não se cuidaram como deveriam. Duas vítimas recebem o dinheiro de volta do auxílio emergencial após investigação da Polícia Civil. Olá, Osvaldo. Olá a todos que nos acompanham. A gente fala agora a respeito de um assunto muito sério, que é um novo golpe da praça. Para quem está recebendo o auxílio emergencial, todos os cuidados ainda são muito poucos. Aqui em Tucuruí, dois casos já foram solucionados. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com o delegado Marcos André, para termos mais informações. Delegado, ontem, mais um caso de pessoa que foi vítima desse golpe, teve o dinheiro devolvido. Sim, boa noite a todos. Na realidade, já são mais de 10 casos que chegam aqui a seccional de polícia, onde as pessoas vêm fazer uma ocorrência alegando que teriam recebido, teriam entrado na conta, o valor do seu auxílio emergencial, mas que eles não teriam usufruído do dinheiro, não teriam sacado o dinheiro, mas mesmo assim, esse valor teria saído da sua conta, teria saído do aplicativo da Caixa. Diante dessa situação, foi determinado para os investigadores, foram passadas algumas ordens de missões, onde eles passaram a investigar, passaram a ouvir pessoas e passamos também a fazer um trabalho de inteligência, onde foi possível verificar alguns casos concretos. Nesse caso concreto, nós tivemos ontem a felicidade de elucidar 100% dois casos, fazendo com que o fraudador, que vai responder pelo crime de furto, mediante fraude, compareceste a essa seccional de polícia, ele prestou depoimento, como não estava mais em flagrante, não foi preso, mas nós tombamos o inquérito policial, foi tombado o inquérito policial para investigar tal situação, e nesse inquérito policial ele vai figurar como investigado, e possivelmente vai ser indiciado ao final, pelo crime de furto, mediante fraude, e nós tivemos a felicidade de, além de conseguirmos localizar e identificar o fraudador, de conseguirmos também, que é o principal objetivo, o dinheiro restituído para o seu real beneficiário. E na data de ontem fizemos a entrega de dois benefícios que tinham sido desviados aos seus beneficiários aqui na seccional de polícia. Também foi apreendido os telefones celulares das pessoas que cometeram a fraude, para que nós possamos fazer uma perícia e verificar se eles chegaram a praticar fraude contra mais vítimas, e foi isso, a Polícia Civil soube da situação, caiu em campo para investigar, identificamos os suspeitos, eles confessaram o crime, devolveram o dinheiro, e os cidadãos e cidadanas que tiveram o seu dinheiro furtado, bem adiante de fraude, tiveram ontem o prazer de receber de volta o seu benefício. E ainda tem mais casos, nós estamos aqui acompanhando na seccional, esperamos que no decorrer da semana nós possamos entregar aos cidadãos, aos beneficiários também outros valores que foram desviados criminosamente de suas contas. Delegado, é importante a pessoa, por exemplo, ter esses cuidados. Às vezes passa dados, até mesmo via celular, para terceiros estarem fazendo esses cadastros, aí é exatamente o que mora o perigo, que esses dados acabam vazando, e as pessoas que estão justamente para estarem praticando esse tipo de crime, acabam se aproveitando nesse momento também. Sim, qual é a importância e qual é o cuidado que as pessoas devem ter? Primeiro cuidado, o que a gente está verificando em todas as ocorrências que chegaram aqui a seccional da polícia, é que em todos os casos que foi aqui apresentado, os dados pessoais do beneficiário do auxílio emergencial foram passados para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa quase sempre tem algum vínculo com o beneficiário. Ou é uma pessoa da família, ou é próximo a alguém de família, próximo ao irmão, próximo conhecido do marido, da esposa, de uma tia, e o beneficiário passa os seus dados para que essa pessoa faça o seu cadastro, e a pessoa de posse dos seus documentos pessoais, de posse de todos os seus dados pessoais, também consegue a sua senha, e assim o fraudador instala o aplicativo no celular dele, e consegue ter acesso normalmente à conta e ao aplicativo do beneficiário. O que a polícia civil aconselha? Muito cuidado. O ideal é que você não passe a sua senha para ninguém, entendeu? Para ninguém, e se for passar, passe para alguém da sua estrita confiança para lhe auxiliar a fazer o cadastro. Mas o ideal é que não passe a senha. A senha é um dado pessoal que deve estar unicamente com o beneficiário. Então, muitas vezes, todos os casos que estão chegando aqui na realidade, a pessoa ou passou os dados para que o fraudador instale o programa em seu celular, e com esses dados o fraudador consegue sacar o dinheiro, ou a pessoa pede para que o fraudador instale no seu próprio celular, ou seja, no celular do beneficiário. Contudo, o fraudador consegue decorar ou consegue memorizar os dados da vítima, e também assim tem acesso à senha, decora a sua senha, e quando ele sai, ele vai direto ao aplicativo do celular do fraudador e repassa todos os dados. Desta forma, ele consegue ter acesso integral ao aplicativo do benefício e consegue pagar contas, pagar boletos, sacar dinheiro. Então, é importante que a população tenha essa consciência. Não passe os dados pessoais para ninguém, principalmente a senha do aplicativo, que é a sua segurança, é a senha. Muito obrigado, delegado Marcos André. E o que a gente aconselha é exatamente isso. Você percebeu que foi vítima, procure imediatamente a delegacia. Nós já tivemos dois casos de pessoas que conseguiram, através da polícia, inclusive a gente parabeniza o trabalho da polícia mais uma vez, que conseguiram recuperar o dinheiro. Então, você pode também, caso você seja uma dessas vítimas, procurar a seccional, registrar o boletim de ocorrência, e ter aí, de repente, a possibilidade de ter o seu dinheiro de volta. Final de semana movimentado também no Conselho Tutelar. Confira na reportagem de Kleber Ranieri. Muito boa noite, Osvaldo, a todos que nos acompanham no TJ Regional. Neste momento, vamos conversar com o Fabrício Paixão. Ele é conselheiro tutelar aqui no município de Itucuruí, para saber sobre os atendimentos de maior relevância no último final de semana aqui no município de Itucuruí. Tem predominado, Fabrício, a questão de maus-tratos à criança, dentre os demais atendimentos pelo Conselho Tutelar. Boa noite. Muito boa noite, Ranieri. Boa noite aos amigos do TJ Regional, à nossa população de Itucuruí. De fato, uma semana bem atípica, com situações ainda que nessa pandemia controlada, de forma bem discreta, mas com os acontecimentos que se deva ter atenção devida do Conselho Tutelar. E eu destaco, nesses últimos acontecimentos, um caso de abuso que está sendo investigado, já está na questão investigativa da DEACA, e também já encaminhamos para o acompanhamento no CREAS. Mas também destacamos a situação de maus-tratos, as ligações de denúncias que ocorrem, a gente recebe e faz a devida averiguação. São maus-tratos psicológicos, muitas vezes, e também físicos, quando é constatado. São conflitos de família que a gente tem que ter a devida atenção. Então, numa rotina, eu sempre falo, apesar de estar na pandemia, mas o Conselho funciona de forma itinerante. Mesmo não tendo atendimento, mas acolhemos a denúncia quando é feita a ligação, e os conselheiros têm atuado sim. E destaco que essas providências já estão sendo tomadas, para que possa realmente se elucidar, para garantir os direitos da criança e do adolescente. Agora, Fabrício, em relação ao estado de saúde dessas crianças ou adolescentes que passaram por esses traumas que você acabou de relacionar no caso do abuso que está sendo investigado pela Polícia Civil, essas crianças seguem com um quadro de saúde relativamente melhor nesse momento? Sim, sim. Foi uma situação de um grau um pouco mais confortável. foi, primeiramente, feito atendimento de acolhimento psicossocial, feito pela Fundação Para Paz, e devidamente encaminhar para os clientes. Foi um trabalho bem feito. Eu tenho certeza que o CREAS tem esse compromisso. Vai poder dar uma solução imediata na questão do momento. A saúde, graças a Deus, bem. Os exames poderão comprovar posteriormente qual foi a situação mais averiguada. Mas, pelo que se vê, foi um grau bastante relevante de se entender que não houve coisas mais sinistras. Então, foi uma coisa bem mais prática. Mas não deixa de ter a devida periculosidade quando você for a situação de desistência só em casa. E eu destaco aqui a questão dos abandonos de incapaz. Cresceu muito os abandonos de incapaz em Tucuruí, nos últimos tempos, em períodos em que o CREM está em recolhimento, as pessoas saem de casa e deixam de filho só. Adolescente não tem responsabilidade para cuidar de crianças. E é nessas brechas que, por exemplo, pode acontecer isso que aconteceu com este caso. Fabrício, só para a gente finalizar, a pessoa que se depara com esse tipo de situação pode acionar o conselho através de que telefone? Qual o canal, nesse momento, disponível para a comunidade? Sim, em qualquer situação de violação de direitos e você observe que há algum tipo de risco para criança e adolescente, pode ligar para os serviços dos DIG100. Por exemplo, o DIG100 é o nosso Serviço Nacional de Direitos Humanos. Tem um telefone funcional do Conselho Tutelar, que é o 94-981-192028. E a rede, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Serviços de Saúde Pública, todos estão competentes para nos notificar e também interagir com a situação. O abuso foi de um órgão de saúde pública que nos notificou. Ou seja, temos que estar sempre atentos para atender a comunidade. direitos de benefício, pensão, guarda, esses serviços estão suspensos no Conselho Tutelar. Até porque os outros... ...suspenso na Polícia Militar, só em casos de urgência e emergência, como esses que eu relatei, sobre os maus-tratos que estão sendo investigados. ... ... ... ... Entre outros que a gente pode atender de forma ao acompanhamento do celular funcional que eu acabei de falar. Ok. Muito obrigado ao Fabrício Paixão pelo Conselho Tutelar trazendo as informações mais relevantes de atendimento pela equipe aqui no município de Itucuruí neste período de pandemia. Bom, nesse box, vamos conversar com a doutora Edileuza, procuradora do município de Itucuruí, saber dela exatamente a respeito desse novo decreto. Boa noite, doutora. Realmente é um novo lockdown? Nos termos da lei, nos termos das recomendações, não considero que seja um lockdown, porque as medidas do lockdown são muito restritivas. Fechamento total das atividades não essenciais e também o controle extremamente rigoroso na circulação das pessoas. No caso do decreto 48, que foi editado ontem, dia 15, há uma grande flexibilização nas medidas. Então, eu não entendo que seja um lockdown. Eu entendo que seja um decreto com medidas bastante restritivas. Doutora, o Ministério Público pediu explicações da flexibilização do decreto municipal? Essa notificação, o Ministério Público, ele cobra não só do município de Itucuruí, como dos demais municípios da região do Lago, Novo Repartimento, Breu Branco, Jacundá, Tailândia, Goianésia, que o gestor informe, baseado em que estudo e comprove, baseado em que estudo os seus decretos constam medidas de flexibilização diferentes das contidas no decreto 800 do Governo do Estado do Pará. Então, poderemos ter modificações no decreto? Eu vou participar ao prefeito e certamente reuniremos com o Comitê de Gestão de Crise para que nós possamos decidir juntos de que forma nós nos reportaremos ao Ministério Público do Estado do Pará através das promotorias da região. Doutora, o aumento de casos de Covid-19 em Itucuruí levou a exatamente decretar o lockdown na cidade? Exatamente, Oswaldo Araújo, população de Itucuruí. Com o lockdown, se teve uma contenção, aumentou bastante o índice de isolamento nos quatro dias, mas após, com a abertura do comércio, o índice de contaminados, de monitorados e, inclusive, de mortos, aumentou bastante ao ponto de colapsar o sistema de saúde do Estado representado aqui na região através do Hospital Regional de Itucuruí, que atende todos os municípios da região do lado. São sete municípios. Como é que a gente vai conseguir, então, sair dessa situação, doutora? Oswaldo Araújo, população de Itucuruí, não existe outra forma que não seja a conscientização da população de que nós precisamos nos adequar a este novo, neste momento novo, a esta nova realidade. E essa nova realidade, em razão dessa pandemia de alcance mundial, ela recomenda isolamento, ela recomenda distanciamento. E nós precisamos fazer isso para que nós não venhamos prejudicar pais e mães de família que precisam dos seus empregos e, quando se é obrigado a restringir o funcionamento do comércio local, esse preço negativo, ele sobrecai sobre muitos lares. Isso não é justo. Então, a população de Itucuruí precisa se conscientizar, não só a população de Itucuruí, como dos municípios da região do lago, como toda a população do Brasil, assim como do mundo. Precisamos nos conscientizar de que nós estamos vivendo uma nova realidade. E, nessa nova realidade, nós não podemos viver sem que o nosso comércio esteja funcionando normalmente. As atividades essenciais estejam funcionando assim como as não essenciais. Porque, na realidade, nós precisamos ter uma vida normal. Só que, neste momento, a vida normal, ela requer o isolamento. Então, eu não preciso ir para a rua se eu não tiver o que fazer. Neste momento, nós podemos nos abster dos lazeres. Nós podemos nos abster das visitas na casa dos nossos parentes, dos nossos amigos, assim como também recebê-los nas nossas casas. Então, o momento exige que nós nos recolhamos. Por que nós temos que ir para um campo de futebol? Por que nós temos que ir fazer uma caminhada na rua? Por que nós temos que ir para um clube de lazer se o momento requer que nós fiquemos em casa? Então, o momento é esse. A conscientização da população tem que ser essa. Nós precisamos praticar o isolamento e distanciamento social sob pena de causarmos um grande prejuízo, um grande dano para a nossa comunidade, dano econômico, sem contar o dano irreparável que é a perda de pessoas e desqueridas. Muito obrigado, doutora Edileuza, por suas explicações. Uma boa noite à senhora. Vamos ao boletim do Covid-19. Boletim oficial epidemiológico do dia 15 de junho. Confirmados 774. Descartados 632. Em análise 3. Recuperados 276. Óbitos 66. Monitorados que receberam alta 1.117. Monitorados 1.835. Assim, encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional. Agradecendo ao seu carinho e à audiência e a toda a nossa equipe. Quero belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, seu Altíssimo Assinco. Até lá.